E Luciano Juba, Rafael Thierry e Sabino conquistaram ontem pelo esporte o seu primeiro título profissional, cada um respectivamente, né? No caso de Juba, Juba tá aí, né? Foi eleito o melhor jogador do campeonato estadual, artilheiro, enfim, dominou todas as premiações aí possíveis do campeonato estadual, né? Mas vem cá, será que Juba foi realmente o melhor jogador do campeonato? Eu não acho, tá? Pra mim, por ter tido uma participação muito mais efetiva na final e também durante todo o longo do campeonato, Wagner Love, pra mim, tá? Foi o melhor jogador do campeonato estadual, tá bem, galera? Fez gols nos dois jogos da final, né? Contra o Retro, no 2x1 e no 2x0. E também foi, assim como Luciano Juba, muito importante no decorrer do campeonato, com gols e com assistência, tá? Mas como pra mim, tá? O Love foi mais efetivo na final, eu considero o Love o melhor jogador do campeonato pernambucano. Mas pra federação, quem foi o melhor jogador foi Jubinha. Jubinha é esse que toda gente diz, né? Que tem um pré-contrato assinado com o Bahia. Eu acredito, tá? Sério, eu acredito que o Luciano Juba realmente deva ter um pré-contrato assinado com o Bahia. E a partir de setembro será jogador do Esporte Clube Bahia. Sobre isso, eu vou abrir aspas aqui e dar um tempo de tela aqui pro meu amigo Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia. E ele vai trazer aí mais algumas informações sobre este Luciano Juba, né? Que poderá ser jogador do Bahia em setembro. Dá só uma olhada. Agora, que essa meta aí e tal, eu não sei se isso continua sendo aplicado internamente, né? É algo feito por torcedor aí. Mas se é aplicado internamente, que não gere conformismo e coisas do tipo, né? Quando a gente fizer ali a pontuação almejada. Tem que ter gordura ao longo de cada bloco. O time, como eu disse, vai oscilar, faz parte do processo. E mesmo com essas oscilações, tem que continuar buscando esses objetivos aí pra que a gente possa fazer a almejada Série A tranquila, né? Que tanto tem sido dita, tanto tem sido falada. Gente, vamos falar agora sobre o Luciano Juba. Não tô aqui pra poder falar sobre negociação nem nada. O esporte nem responde as propostas do Bahia. O Bahia parece que também deu uma segurada porque o Campeonato Brasileiro da Série A já começou e meio que se conformou que Juba realmente só vem quando acabar o seu contrato com o esporte, né? E o contrato com o esporte termina ali no final de agosto. O Bahia já tem um pré-contrato assinado com o atleta. Mas é sempre bom a gente trazer aqui informações que destaquem a performance, o rendimento dele. Foi o primeiro título, cara, de Juba aí com a camisa do esporte. Ele foi artilheiro do campeonato, o melhor jogador do campeonato eleito, campeão pernambucano, né? E teve também o gol mais bonito, o golaje de falta contra a equipe do Salgueiro. Então, tá aí Juba, destaque total nesse primeiro semestre. Um dos maiores jogadores não só do futebol nordestino, como do futebol brasileiro aí nesse primeiro semestre. Tomara que mantenha o nível, até leve esse nível quando vier para o Bahia. A tendência é que isso aconteça ali a partir de setembro, né? Mas parabéns aí pra Juba. E é um futuro reforço tricolor, dá pra gente dizer assim. Grande abraço aí pro Matheus Barbasso e pro Vitor Torres do canal Sou Mais Bahia. Um canal realmente, os caras trabalham, é live, é vídeo gravado. São dois, três, quatro vídeos todos os dias no Sou Mais Bahia Live e também no Sou Mais Bahia. E ainda tem um canal de cortes do Sou Mais Bahia, né? Eu aqui de longe acompanho as aventuras do Matheus Barbasso e do Vitor. Cobrindo aí, né? O dia a dia do esporte clube aí. Inclusive viajando, indo pra jogo. Pô, um trabalho sensacional. Não é à toa que o Sou Mais Bahia é o maior canal dedicado da mídia independente a falar exclusivamente do Bahia campeão brasileiro de 1988 e de 59, né galera? Enfim, mas o Matheus Barbasso falou uma coisa interessante aí, né? O Bahia desistiu de contratar Luciano Juba? Será que desistiu? É galera, desistiu, né? Pelo menos de tentar contratar o jogador antes de internar o seu contrato, né? O próprio Barbasso falou aí que o esporte não responde às investidas do Bahia. E também, ô Barbasso, vamos ser sinceros, né? Se fosse ao contrário, você também estaria rindo, né? Mesmo o Luciano Juba terminando um contrato com o Bahia no dia 31 de agosto de 2023 e ele tivesse um pré-contrato com o esporte, você também ia rir, né negão? Se o Bahia oferecesse um milhão e meio de reais pelo teu melhor jogador ou pelo menos um dos teus melhores jogadores, né? Pelo menos aquele que está em evidência. A diferença do Luciano Juba para o Wagner Love é que o Wagner Love nos jogos decisivos, tá? Que foram os dois jogos contra o Retro na final do Campeonato Pernambucano e no jogo contra o Ceará, que a gente perdeu, né? De dois a um lá no Castelão. Então, por mais que o Luciano Juba tenha participado da jogada ali do gol contra do esporte contra o Ceará, Wagner Love foi mais efetivo, tá? Apesar de que, tá? Vamos abrir uma ressalva aqui. No jogo do Ceará, que a gente perdeu dois a um, ninguém do esporte jogou nada, né? Com exceção de Fabinho, que foi ali o melhor jogador do esporte em campo, mas Wagner Love não jogou nada, Juba não jogou nada, Edinho não jogou nada, Labandeira não jogou nada, Azaga não jogou nada. Ninguém jogou nada. O esporte não jogou nada, tá? Aí, até os reservas que geralmente entram e ajudam, como, por exemplo, o Labandeira, o Pedro Martins, né? Jogadores que entram e ajudam os laterais, não jogaram nada. Então, foi realmente uma partida que foi muito ruim da equipe do esporte. Uma das piores, tá? Eu classifico que esse jogo do esporte contra o Ceará foi tão ruim quanto o primeiro jogo do esporte no Campeonato Estadual contra a equipe do Maguari, que foi 0x0, se não me engano. Um jogo péssimo. Mas, enfim, quando se tratou da final do Pernambucano, o jogo de ida e o jogo de volta deu Wagner Love, né? Fez gol lá na Arena Pernambuco, mando de jogo do Retro, fez gol na Ilha do Retiro, deu passe pro gol do Gabriel Santos no 2x0 do esporte sobre o Retro. Então, pra mim, o Wagner Love foi o melhor jogador do Campeonato Estadual. E isso diferencia um pouco o Wagner Love do Luciano Juba. Mas, claro, o Luciano Juba foi muito importante, mas muito importante mesmo nessa caminhada do esporte, título invicto, né, do Campeonato. Teve 3 empates, se não me engano, foram 2 empates, o resto tudo vitória. O esporte marcou 35 gols, sofreu 7, enfim. Incontestável o título do esporte, inclusive contra o Retro, que foi o principal adversário do esporte no Campeonato. O Retro é esse, que foi vice-campeão e foi a segunda melhor equipe do Campeonato, tá? O esporte jogou 3 vezes contra o Retro e ganhou as 3, né? Ganhou de 1x0 ainda na fase de grupos do Campeonato, jogando na Ilha do Retiro. Ganhou de 2x1 no primeiro jogo da final lá na Arena Pernambuco e ganhou de 2x0 no segundo jogo da final na Ilha do Retiro, né? Ilha do Retiro é essa, pessoal, que deu uma renda pouco superior a 740 mil reais com o público, um pouco superior também a 26 mil. Mas, bicho, não tinha 26 mil ali nem a pau. Tinha, assim, por baixo, 30 mil pessoas ali na Ilha do Retiro, tá? 26 mil, cara. Não tinha nem a pau. O Luiz Heitor falou uma coisa no vídeo dele que eu não tinha percebido, mas é a mais pura verdade. No jogo Ceará e Esporte, lá no Castelão, um jogo para 59 mil pessoas, a renda deu um pouco superior a 1 milhão de reais. Um jogo com 60 mil pessoas, pô. Uma renda um pouco superior a 1 milhão de reais. Você vai ver 26 mil pessoas na Ilha do Retiro dos 740 mil reais. Ah, por favor, dá licença, né? Tinha muito mais, mas muito mais mesmo do que 26 mil pessoas na Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro estava assim. Tinha alguns locais ali que se podia ver um espaço, mas estava cheia, cheia, com exceção da parte onde ficou a torcida do Retro, né? Que ficou ali as esposas dos jogadores de segurança, alguém da diretoria e tal. Um espaço que cabe 5 mil pessoas e estava ali 300 gatos pingados, tá? Então, enfim, tinha mais de 30... Eu arrisco até 31, 32 mil pessoas ali, né? Tinha gente demais. Ou então, inflacionaram o preço do ingresso, né? Enfim. Resumindo, o Bahia realmente desistiu de contratar Luciano Juba até o fim do contrato do jogador, que é dia 31, 31 de agosto deste ano. O Bahia viu que tentou investir e o esporte nem sequer respondeu às investidas do Bahia, como o próprio Matheus Barbasso falou aí num pequeno corte que eu trouxe aqui do Sou Mais Bahia, tá? Então, o Bahia realmente vai esperar o jogador terminar o contrato dele com o esporte e recebê-lo, se Deus quiser, para o Bahia, né? A partir do dia 1º de setembro. Se é que o Luciano Juba ainda pode jogar realmente neste ano pela equipe do Bahia. Senão, o Bahia vai ter contratado um jogador que só vai poder estrear no Bahia a partir de janeiro de 2024. Muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte e a gente vai estar aqui observando tudo, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. E você, torcedor do Bahia, tem que torcer para o Bahia ganhar do Botafogo amanhã, senão vai entrar na zona de rebaixamento, hein? Cuidado lá. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!